Estamos passando por um momento muito delicado. Com uma crise sem precedentes provocada pela pandemia de COVID-19, gerando muitos impactos na vida de milhares de pessoas. Por isso, é hora de caminharmos de mãos dadas, unindo esforços para ajudarmos pessoas, famílias e comunidades carentes que estão passando por dificuldades em questões básicas e essenciais à vida. Nossa Corrente do Bem está buscando sua mais sincera colaboração. Deixe sua doação de alimentos e itens de higiene em uma das clínicas participantes. Para saber mais, acesse www.cdbem.com.br Instituto Qualidade em Saúde. Juntos transformamos vidas.